Olha aí família, na BR-364, um acidente, olha que coisa mais triste, só filmando aqui, bem rapidinho, aí ó, Transbrasil, olha, foi essa noite, olha que situação, olha onde está o boi, olha aí, misera e corte, dois buis, olha aqui ó, tá vendo aí gente? Olha aí, que coisa mais triste, não sabendo se morreu gente, né, mas já passando agora, de manhã, olha aí, onde foi parar um boi, tá vendo aí, um bom dia a todos. E agora não dá.